Olá, bem-vindos ao canal Varietatim e hoje vou trazer mais uma receita internacional, dessa vez do Oriente Médio, que é o Baba Ganoush. O Baba Ganoush é uma pasta defumada de berinjela, que pode até ser um bom substituto para o hummus. E hoje eu vou te guiar na preparação dessa incrível pasta defumada de berinjela, que é uma verdadeira explosão de sabores. E além dessa receita autêntica, eu vou te mostrar também a história por trás dela, que é bem interessante. Então, se estás em busca de novos sabores e experiências culinárias, esse vídeo é pra você. Eu sou o Johnny, esse aqui é o canal Varietatim, que sempre busca trazer uma gama variada de assuntos, que vão desde gastronomia à cultura. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva para novas receitas e descobertas culturais. Então, sem mais delongas, vamos para a receita. E para essa receita, você vai precisar de berinjela e de tahine, que é uma pasta de gergelim. Aliás, tem várias receitas do canal que eu uso tahine, então é um produto que eu recomendo ter em casa, que ele é muito versátil para vários tipos de receitas, não apenas do Oriente Médio. E, claro, a gente vai ainda usar limão, salsinha, outras coisas que é bem comum encontrar em qualquer cozinha brasileira. E o primeiro passo é defumar essa berinjela. Então, tem vários jeitos que a gente pode fazer isso, mas eu vou mostrar a minha preferida, que é a mais fácil de todas, que é apenas usando a boca do fogão. Primeiro, pega a berinjela e faz só uns furinhos nela. E agora vem a parte fácil, que é ligar o fogão e tu deixa a berinjela nele. E aqui tu vai deixando e vai virando. Para quem tem um fogão que é elétrico, que não tem gás, dá para tu cortar no meio e botar no forno, mas daí, então, vai ter que usar um pouco de páprica defumada. Ou colocar numa churrasqueira e ficar fazendo isso que eu estou fazendo aqui, ó. Vai colocando, vai virando. E aqui tu vai dando uma sapecada nela. Sobre a quantidade, aqui eu estou só fazendo uma, que eu vou fazer pouquinho hoje. Mas, de momento, eu faria umas duas ou três berinjelas. Aqui eu espero que ele dá uma esfriadinha para poder manusear melhor com a mão. Então, aqui, ó. Olha só que belezura. E aqui ela fica no fogo até ficar mole e traquelada a casca. Então, o que vamos fazer agora aqui é tirar apenas o recheio dela e não a casca. Então, o jeito mais simples é cortar ela no meio. Nossa, está desmanchando isso aqui. E tu pega uma colher e vai tirando só a carne da berinjela. Se vier um pouco de casca, não faz mal. Mas tu não pega muita casca para dar um amargor nesse momento. Olha só essa beleza. E o que eu fiz aqui foi botar dentro de um processador. Outro jeito seria picar bem pequenininho com a faca e tal, né? Mas o processador vai ficar mais cremoso. Então, agora, vamos jogar os outros temperos. Aqui eu vou botar uma colher pequena, assim, de tahine. Porque é só uma berinjela, né? Então, aqui eu estou fazendo a menor porção possível. Depois do tahine, vai um limãozinho. Aqui eu estou usando meio limão porque eu estou só usando uma berinjela, né? Sal. Na verdade, o sal até ajuda a tirar o amargor da berinjela. Pimenta preta. Aqui tu vai botando aos poucos e depois vai provando, ver se vai aumentar alguma coisa ou outra. Um dente de alho. E um toquinho de páprica. E um toque de cominho. E um toquinho de azeite de oliva. E já está pronto para bater. E aqui tu vai bater até tu ver que está bem cremosa. Então, provadinha. Deixa eu jogar um pouquinho mais de tahine. Um pouquinho mais de sal. No final, eu decidi botar um pouquinho mais de tudo. Porque eu quero o gosto um pouquinho mais carregado. Então, assim, é uma receita que tu vai botando aos poucos e vai vendo o que fica melhor para o teu paladar. O que é legal do baba ganoush, que ele é um bom substituto para o húmus, né? E como o húmus, a base é grão de bico, talvez berinjela tenha menos carboidrato. Aqui eu estou chutando. Ah, e aqui ainda eu bati junto um pouco de salsinha. Só que não apareceu no vídeo. Então, agora eu vou mostrar um jeito de empratá-lo. Então, como eu fiz pouquinho, eu estou só usando um prato fundo. Senão, tu usaria uma tigela, né? Então, a berinjela deu essa porção. Para servir e fazer uma apresentação boa, tu pega a colher e vai girando assim, ó. O que tu vai fazer aqui é uma espiral até o centro. Daqui tu joga um azeitinho aqui para pegar essas canaletas que tu fez com a colher, ó. Joga mais um pouquinho de salsinha picada. Um toquinho de páprica só para dar um colorido. E assim ficou o nosso baba ganoush. Uma apresentação bem bonita. Mas, claro, o baba ganoush é uma receita de entrada. Então, pode ser usado com cenoura ou tortilhas. Ah, e a história sobre o baba ganoush é bem interessante. A tradução literal do baba ganoush seria... O baba é papai, em árabe. E ganoush é como se fosse mimado. Então, a tradução de baba ganoush seria como se fosse papai mimado. E a origem dela, muita gente atribui ao Egito, os atribuem à Síria. Mas a história por trás é que era uma filha que tinha um pai que já era idoso. Então, já não tinha mais os dentes, estava ruim de mastigar. Então, ela pegou e cozinhou a berinjela e fazia uma pasta bem macia. Para, então, o pai poder comer. Então, daí que vem essa origem do papai mimado, que é o baba ganoush. Então, agora eu vou fazer um acompanhamento rapidinho para usar esse baba ganoush maravilhoso. Então, eu decidi fazer um wrap, uma tortilha. Então, aqui eu fiz só uma salada simples de tomate, cebola roxa e um pouco de sumac, que é um tempero do NITMED. Aqui ainda eu podia usar pepino junto também, ficaria legal. E para proteína, eu vou usar um pouco de cordeiro. Até aquela receita que eu fiz aqui do hot pot, tinha duas peças de cordeiro, eu congelei uma delas e eu estou usando hoje. Então, o cordeiro aqui, eu vou temperar com sal, canela em pó e cominho. Eu vou grelhar essa carne e depois cortar em tirinhas. Bom, aqui eu não liguei, exaustou por causa do microfone, então, dá-lhe fumaça. E aqui a carne, eu só vou cortar bem em tirinhas para ficar fácil comer na tortilha. Vem cá, Miyako, dá um alô ali para os nossos espectadores. Calma, Miyako, eu já vou te dar uma comidinha, Miyako. Fazer uma correção no sal e pimenta e já está pronto. E agora chegou aquela minha hora favorita de cada vídeo de gastronomia, que é provar o resultado final. Então, o baba ganoush aqui mesmo está com uma apresentação excelente. Fica muito bonito dessa maneira que é feito, mas o que importa é ser gostoso, né? De novo, aqui ela pode ser como entradinha, pode botar tipo pedacinho de cenoura, pedacinho de tortilhas. A razão do baba ganoush é ser uma entrada, mas eu decidi fazer como um wrapzinho. Então, aqui eu já botei uma tortilha no grill ali, já está mais crocantezinha. Vou começar aqui com o baba ganoush, que eu vou colocar bastante. Espalhar um pouco a salada. E agora o cordeiro. Aqui também está bem bom. E como é o wrap, você vê que eu gosto de botar uma pimentinha. Aqui é uma pimentinha ciracha com maionese. Então, agora enrolar. E chegou a minha hora favorita. Bom demais. Está simplesmente delicioso. Aprovado demais. E apesar de ter essa carne de cordeiro, a salada, o sabor do defumado da berinjela é o que sobressai por tudo. Então, muito bom mesmo. E é uma receita que dá para fazer uma versão vegetariana, né? É só não usar a carne. Na verdade, você pode comer só somente a pasta com a tortilha, vai beliscando, ou põe outro tipo de legume dentro. Então, o baba ganoush é até bem versátil, assim como o hummus. Mas eu vou confessar uma coisa aqui. Eu prefiro mais o baba ganoush do que o hummus. E se você gostou de aprender mais dessa receita internacional, dá um like aqui no canal. Se inscreve, assim você vai ficar sabendo toda vez que tiver novas receitas, novos assuntos culturais. E esse é o varietate, sempre trazendo uma gama diferente de assuntos, mas sempre com um certo sabor cultural. Então, obrigado por chegar até aqui. E nos vemos no próximo vídeo. E nos vemos no próximo vídeo.